Você me ligou pra ver o Civiça aqui, o que era? Eu se liguei, aí o Civiça aí, ó. Esse seu mal feito aí, como é que tu vai ver o mundo e o carro de sapato? Meu patrão, tu não tem nada a ver, que tu só vivia viajando aqui, sua mulher me pagou o preço que eu só fazia nessa fundura. Mas quem mandava o Pix era eu. E o senhor não trabalha nada no programa do Chave, não? Não, entendi. Com a banal aluguel? Pra que tu quer saber de que eu trabalho? É porque eu sou muito fã daquele programa, sim. Aí o senhor tá achando que eu tenho que fazer de novo. É, você tem que fazer, então se você não fizer... Vai me pagar? Pagar? Você vai ter feito seu serviço mal feito, então eu vou arrumar outro pedido. Sim, eu tô conhecendo você. Tu não tava nem era com a morena, não. Não, era eu não, não era eu não. De jeito nenhum. Cheguei lá de viagem, não era não. Deixa de conversar fiado, deixa de estar perdido. Agora eu vou arrumar outro pedido, vai estar no lugar esse cara aí, tá bom. Eu não sou a fofoqueira, não gosto de me meter na vida de ninguém, mas quando eu tava fazendo esse muro, você tava viajando, né? Tava. Só era pra cima e pra baixo de mototaque. Eu fiquei aqui, tem a ver. Como é a história, mulher? É mentira dela, e ela que fica mudando assunto. É, e ele dá muita fé na vida do povo. Rapaz, esse cabelo parece cunhoi mesmo, viu? Parece que ele trabalha no programa do Chave, é o clone, menino. Pia, 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 a mãe não tá vindo. Ela não tem um irmão lá não, solteira, que eu sou solteiro e eu sou profissional. Eu sei mais do que um, porque você quer tá sabendo. Eu sou profissional, uma trena. Ele é muito, ele é muito, ele é muito redãozinho esse cara aí. Sim, meu patrão. Aí o senhor vai me pagar pra fazer de novo? Não, o senhor o que vai fazer? Esse dia 31 de fevereiro eu vim aí pra não acertar o dia, viu? Não, o senhor manda o Pipe. Tem mais. Cara de rolau, viu? Enrolau não. É, você é muito enrolau. Eu não quero conversar não. Você gosta muito é evitar piar os outros. Tá bom. Mas que parece cunhoi, parece. Esse bicho é ator. Isso trabalha no programa do Chave e tá disfarçando. Isso é que dá de conta. Sei não, hein? Tem é coroa.